O de casa... Oi Fubazada, tudo bom com vocês? Gente, tomara que você esteja boa Porque hoje, hoje meu amor Hoje eu vim aqui pra lá testar produtos chinês, que é pra facilitar a vida da dona de casa brasileira Eu já tenho esse daqui em casa Fubá, que é um produto chinês que eu comprei faz tempo já Já testei por seis, mas é uma maravilha Eu uso no meu dia a dia aqui É o último grito da culinária Então Fubá, esse daqui meu Eu adoro, não troco por nada Ajuda muito na cozinha, no dia a dia Mas, daí eu tava lá fuçando na internet, lá na internet Aqui na internet, que lá estamos na internet E eu achei esse daqui Fubá, que ele é o Electric Handheld Cooking Hammer Estão passadas com o meu inglês? Fui amante do duro da CCA por trinta anos, querida. E esse daqui Fubá, ele tem outras funções Ele faz algumas coisas que o outro faz Só que esse daqui tem outras funções Ele pica, é um picador Nós precisamos testar ele, Fubá Talvez ele faz um complemento aqui na minha cozinha Antes de testar, Fubá, preciso que você se inscreva É muito importante que você se inscreva, viu? Não seja coração peludo Tô trazendo um produto da China aqui Pra não deixar você gastar seu dinheiro suado Não deixar você gastar seu dinheiro que você ganha Porque ganhar é fácil, mas reganhar é difícil, Fubá Então, me stim e se inscreva Quem já tá inscrito, aperte o joinha pro YouTube Ver que vocês gostam do vídeo aqui no canal Que ele vai touchar mais vídeos no celular de vocês Aperte o sininho também pro YouTube E avisar vocês que tem vídeo novo E vamo que vamo testar o produto Primeiro vão ver o vídeo aqui Pra ver como que ele funciona Pra depois ele falar que nós não testemos certo, né? Que a chinesada é louca pra falar lá Os brasileiros tão testando tudo errado Tão tocando a corpo de nós Então vamo ver o vídeo pra ver como que funciona Meu Deus Gente Cês viram? Imagina aí picando a língua da nossa vizinha num negócio desse Sai que é só fatia É bom você jogar uma fatia pra cada lado Que é perigoso ela juntar e colar depois Que tem vizinha que é capaz Então, vamo ver o que tem aqui na caixinha Vou abrir aqui, Fubá Ó Ela vem o negócio em si Vamo abrir com o negócio Ele vem até com tampinha Olha que chique Ó Vem com a tampa Ele vem Ai, olha lá Fubá Com o cortador Fatiador, né? Assim a gente pode dizer E vem com o motorzinho dele aqui também Daí aqui tem mais A cubuquinha De colocar ele em cima Será que encaixa aqui? Ué, mas não tá encaixando? Ah não Olha, eu vou parar de andar com seis, sabia? É do outro lado Eu falo, tô andando com seis, tô ficando louco Olha lá, ó É aqui assim Não, tá certinho Preciso urgente parar de andar com seis Daqui a pouco a turma do manicômio Vem me buscar aqui na frente de casa Eles pegam a camisa da força Me amarra com o nó do porco aqui em casa Daí, ó Vem também o empurrador do buraco ali Pra não empurrar com o dedo Pra não fatiar a unha Vem a... A faquinha Vem uma cuhé Pra que será uma cuhé? Olha, parece aquelas cuhé de quando nós Comia merenda na escola, não parece? Só que a da minha escola era azul E veio também esse negócio pra carregar Lembrando, Fubá Que isso aqui a gente carrega na força Que nem carrega celular Então como que você vai fazer? Aqui atrás A hora que você puxa Tem um buraco aqui de enfiar o fio Aí daí, ó Vamos fazer com o meu fio do celular Meu mesmo aqui, ó Encaixa o fio do celular E põe isso aqui na tomada E deixa lá, querido Primeiro de tudo Jogar um álcool aqui, né? Que é pra dar uma desinfetada Que vá saber de onde que vem esses negócios Nunca se sabe, né, Fubá? Não sei Que lugar que passou na China isso Né? Imagina, pegar 17 tipos de meningite na língua Só no testar do negócio? Não posso Então tem que passar um álcool Se o seu marido for cachaceiro Você manda ele lember Que é a mesma coisa A saliva dele deve ser álcool 70% Daquele que Mata Covid O beijo do seu marido desinfeta a ferida Eu vou testar, primeiro de tudo, Fubá, com a cebolinha Que eu tô aqui pra testar o picador de cebolinha Então eu vou pôr aqui, ó Olha lá, do outro lado Vou pôr esse daqui também Porque se ele for bom, Fubá Ele pica a cebolinha por cima das coisas Vamos supor que você acabou de fazer alguma coisa pra comer Uma carninha, alguma coisa Daí você quer uma cebolinha bem fresca Você vai lá, você coi na sua horta Lava a cebolinha Põe a cebolinha Aí caiu Não, peraí Eu não coizei esse negócio direito aqui Ih, mas parece que não coizeia, não gruda Ai, olha, já começou Por isso que é bom testar pra vocês Pra vocês não passar desaforo depois Ai, Fubá Isso aqui tem que segurar bem Porque ele não segura bem segurado Ele não trava Vamos ver se tá funcionando, né? Vê pra não perder essa bolinha Só apertar aqui Ah, não Enquanto o dedo estiver apertado Ele tá funcionando, ó Sortou o dedo Parou Diferente desse outro aqui Que eu já mostrei pra vocês Esse aqui pra ele funcionar Que uma vez vocês compram Depois vocês não sabem Vocês pensam que vem estragado Pra ele funcionar esse daqui Tem que apertar duas vezes, ó Apertou duas vezes Tá funcionando Apertou Vai apertando, vai apertando E desliga Agora isso aqui não Isso aqui é diferente Isso aqui enquanto o dedo tá apertado Ele tá funcionando Vamos ver se ele pica a cebolinha Vai Pedi essa cebolinha lá na casa da mãe Vocês sabem que a mãe é patrocinadora oficial do canal A hora que eu vi a cebolinha Eu falei Mãe, isso aqui não é cebolinha Isso aqui é o Espada de São Jorge Olha o tamanho da cebolinha que dá lá no quintal da mãe Meu Deus Deixa eu tirar uma aqui pra lavar E eu falei pra ela Eu quero uma cebolinha bem durinha, mãe Pra poder passar no produto ali Pois ela pegou Torceu tudo E pôs na sacolinha Eu falei Mãe do céu Eu queria a cebolinha durinha Só ela torceu tudo Eu falei Pra que essa frescura? A mãe não entenda que a gente tem que testar o produto certinho Vamos testar Pôr uma cebolinha aqui pra lá e ver Aí o certo é pôr um prato branco aqui pra vocês cair, né? A cebolinha Espera aí Aí pronto Agora vocês conseguem ver Vamos lá Pergunte se picou Ai fubá Eu tava interessado no picar da cebolinha Aí grudou a cebolinha que não enguiçou Foi tudo no motor Espera aí Não picou Até descoizou assim a cebolinha Deixa eu tirar aqui daí e ver Gente Olha lá fubá Só enrolou a cebolinha no motor Ah pra mim eu já podia pinchar no lixo Não picou a cebolinha Era o que eu mais queria Mas calma fubá Calma Vamos testar mais aqui Vamos supor Eu tô me sentindo aqueles homens lá Que trabalhavam Como que chama aquela televisão? É Shoptime? Cadê? Pegou uma cenoura Parece que do jeito que tirar da terra Colocaram pra vender Ai meu Deus do céu O alarme do meu remédio Olha Tem que pingar esse daqui Três vezes por dia Na língua Tô me sentindo naquela época Que a gente ia no Zé Gotinha Não sei pra que que serve Mas tô pingando Durante quatro meses fubá Vou ter que usar isso aqui Até sair a epígio do meu ouvido Não basta já ser pobre Tem que ter o ouvido bichado Então fubá Vamos cortar aqui essa cenoura Vamos supor que você quer uma salada de cenoura E deixa eu ver o tamanho desse buraco Deixa eu ver se cabe Aí ó Cabe a cenoura assim desse tamanho Vamos ver aqui se pica a cenoura Ah não ó Pra picar a cebola vai A cenoura vai bem Cadê o empurrador? Eu já empurro com o dedo Eu já corto meu dedo também Ó fubá Só empurrar aqui ó Mas não aguenta muito bem também não Parece que é fraco o negócio Já entalou Tem que ligar var fubá Se não entala Vou pegar a outra aqui e ver Espera aí Ah é só para a dona de casa passar raiva Isso aqui se acabou Se é o Revotril Você pega e pisa aqui na rua Deixa eu ver aqui Aí não quer funcionar mais? Espera lá Aí parou de funcionar o negócio? Gente parou de funcionar Isso aqui eu quebrei Ai meu Deus Aí parou de funcionar? Não anda assim tão boa Será que acabou a pilha? As vezes acabou a pilha né? Deixa eu pôr um pouquinho na tomada lá Gente nem testei o negócio Já quebrou Já quebrou fubá Coloquei na tomada lá meia hora Mas não acredito O que será que significa isso? E agora? Como que eu vou continuar meu vídeo? Acabou o negócio aqui? Ai meu Deus Não cobre fubá Não presta Sabe o que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso aqui Já que nós estamos aqui Ai não acredito Que isso aqui vai pro lixo fubá Primeiro eu piquei um pouquinho de cenoura Deu nem tempo de coisar Quer ver o outro branquinho? O branquinho é batata fubá Pra não perder o incêndio né? Ai que vergonha Que carão Imagina eu na televisão Anunciando produto Me quebra desse jeito? Esse daqui ó Que eu uso pra picar as coisas Vamos supor que eu queira bater um leite fubá Batei aqui pra vocês poderem ver Tô inconformado Coloca aqui um pouco de leite Vou pôr um pouco de café também Se quer café solúvel Porque se eu beber do outro café normal Me dá uma batendeira no coração Porque eu vou só parar no hospital sabia? Ainda mais o nervo que eu tô passando aqui agora Que o negócio quebrou É um vive a cores Umas duas com ele açúcar Só pegar o batedor aqui fubá Olha lá ó Quer ver? É batata olha Olha que esfumante que fica Olha isso crescendo na frente do seu fubá Como se fosse uma dívida Olha lá Gente isso aqui é um abenço Depois na hora de beber Cadê um copo limpo Nessa casa produção Eu tô passando Nervo que as coisas não estão funcionando aqui Vocês só ficam olhando Já me trouxeram produto da China que não presta Passei vergonha Aquele reto nacional E agora Cadê um copo limpo? Bando reganhado Só fica aí criando bunda Não me ajuda O que vocês estão fazendo? Pra que vocês existem? Sobração da meia-noite Olha fubá Daí ó Põe o leite cremoso aqui Olha Vai até um biquinho de escuma E bebe Uma delícia E como eu disse pra vocês Com esse outro batedor aqui ó Eu bato até bolo de caixinha fubá É uma maravilha E tem essa parte aqui Que eu gosto de bater tempero Quer ver ó Vou pôr aqui um pedaço da cebolinha Que eu achei que eu ia arrasar agora No negócio ali Não arrasei Falo Tem hora que o pobre vem na terra pra perecer Põe aqui a cebolinha Põe aqui o dedo de ar e ó Dá uma picada Uma leve picada fubá Piquei o dedo de ar nos 4 pedaços A cebola também ó Picar aqui em 4 a cebola 4 ou em 6 É só pra dar uma ajudada mesmo fubá Pra não ficar muito grosseiro Põe aqui também ó Põe a tampinha Põe o biquinho Encaixa aqui ó Olha lá Que é mais forte a perda de malveio E vai picando ó Se quiser põe o sal aqui também Mas olha Tô com tremedeira Sabia de passar nervo aqui Ó Tá picadinho Ninguém diz Quer dizer Eu vim aqui pra vender um produto E tô vendendo outro Vocês não comprem esse Eu não gostei Eu achei que não presta Deixa eu ver se não voltou A ventinha esquentado Não vale eu passar aquela chuva Fubá esse verde aqui Não recomendo Mas esse branquinho aqui é minha paixão Então vou deixar o link dos dois aqui embaixo Eu recomendo que você compre o branquinho Viu arrasa Agora o verdinho ali Não perca seu tempo nem seu dinheiro Gente Esse é o vídeo de hoje então Espero que vocês tenham gostado Que vocês tenham se divertido Olha pra vocês verem como é bom testar as coisas né Como que a chinesada tem coragem de vender um negócio desse Que não pica nem cebolinha Fubá Eu tô nervoso aqui Nem cebolinha eu consigo picar Tudo mentira mentirosa desse Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo pra vocês Dê uma fuçada assim como quem não quer nada Traga sua vizinha pro canal Fala Vá lá pra você ver ele testar os produtos São produtos finíssimos Produtos que você não sabe o que que é capaz E faça ela se inscrever viu Aqui do lado tem dois vídeos pra vocês assistirem Vocês assistem um dos dois Muito obrigado por me assistir até aqui E sorria sempre o fubá do céu Vou sempre testar os produtos pra vocês Pra vocês não poderem passar desaforo Que não passei agora tá bom? Tchau Até o próximo vídeo Tchau